É você que te arrebenta! É você que te arrebenta! É você que te arrebenta! Faz grupinho pra se proteger! Tô com medo não, filha! Já perceberam que treta nessa fazendola é o que não falta? Novela da vida real e não dá pra perder nada! Tô com medo não, filha! Prova! Prova! Presa! Tem até que respirar aqui, ó! Tomar um ar! Tá pesada! Você vê que a Deolane já tá até rouca! Tá perdendo a voz! Ela muda a chavinha ali, viu? Mas eu tava vendo que essa Débora também... O que é engraçado, né? Que as duas se conheciam fora da casa! Chegou no reality, não bateu! Mas essa super treta aí, hein, Sá? Entre a Deolane e a Débora, como é que tá a sua situação? Continua rendendo bastante, meu povo! É chuva de treta! A briga ainda ganhou mais capítulos só ontem, viu? Elas tornaram a brigar à tarde e à noite após o programa ao vivo. A Deolane contava pra Bria Miranda sobre as alianças já formadas na sede. Quando a Débora ouviu a Pio citar o nome dela, aí já viu, né? A Débora não gostou, questionou a Deolane, que tentou desviar da confusão, mas aí o clima de briga já estava armado. Vamos ver! O que é a palavra do louça, minha filha? Você tá falando de mim em voz alta? É, eu aguento o tempo de você! É, vou me errar mesmo! Vomita, vou vomitar! É, vomita! Eu tô aqui, você acabou de me chamar de machista! Tiroza! Tiroza! Tá com medo! Eu com medo de você, eu tô bem pertinho, meu amor! Eu não tenho medo de você! Nem é! Tá escrito na minha testa, agora eu vou... Tá escrito na minha testa! Ai, que... Você quer me fazer falar um palavrão? Ah, não? Só levantar por causa da sua altura! Tá bom! É você que assusta! Não tenta! Faz grupinho pra se proteger! Tô com medo não, filha! Tô com medo não, filha! Eu pego você, eu arrebento! Trova! 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 Você viu alguma coisa... Você tá vendo que é de mentira? Não, você chamou o Chai sim... Eu tô falando do Chai! Tô com o Chai, agora tá me chamando disso. Depois você vai assumir que você me chamou disso! Cê é tudo e mais um pouco! Depois você vai assumir que você... Tudo e mais um pouco! Tô com medo de um pouco! Você chamou o Chai de machista sim! Ela ainda vai ser o inferno. Ela briga, não pode falar bem. Você também não vai dormir. Sabe como você dormiu? Hoje à tarde você não dorme mais. Você não dorme. Vamos ver. Você vai. Vamos ver. Vai, Cotmin. Ué, você que tá vindo pra cima de mim. Ela tá vindo. Tá bom, mas vem. Deixa ela ver. Vem aqui. Deixa ela... Ela quer muito que eu bata ela. Mas você não vai. Não vai. Já, já. Não vai. A gente tá contando só, Débora. Ela que acabou de chegar. Só a mente. Eu tô rouca, seu irmão. De tanto que ele tá matrando. Meu Deus, é isso que aconteceu hoje. Hoje eu tenho sete horas da manhã. A gente não fala dos outros. Ela tem xingamento da bacharia. Aí ela não te chamou a moranguinha. E falou. Eu sei coisas da pétala que eu vi. Ela não tem cabeça boa pra eu ouvir. Aí hoje nós quebrou por causa disso. Porque eu ouvi as coisas, dores dos outros. E depois quer vir falar, entendeu? Aí ela falou na cara do moranguinha que era mentira. Que ela tinha falado isso também. Ela tá aqui, filha. Ela chegou, entendeu? Mas tá tudo granada. Eita. A mãe não tá onde. Nem roteando. Tá fraquinha. Tá fraquinha. Do marido dela. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Não tem como deixar abaixo, não. Eu tô meio perdido, rapaz. Rapaz, eu tava pro senhor Roberto, que o senhor Roberto... Calma, senhoras e senhores. Meu amigo. Calma, senhoras e senhores. É, tem que respirar ali, viu? Senhor Roberto, o que é isso? Que é isso?